Beleza, busca concluída, vamos pegar a execução Bom agressor, bom ataque, guerreiros experientes e superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 3% ao atacar, dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar Liberamos os piratas matadores, eu acho que é digno um gringo também ter eles no exército, né? Que eu coloquei, é mod isso aí, tá gente? Mais um par de matador, e pegamos a coroa, que é a que ele já usa com essa bagaça aqui que vocês viram Esse majestuoso elmo com chifres é ostentado por todos os reis matadores desde os tempos do rei Baragor, eu não sei quem é o Baragor, desculpa Ordem pública mais 5, armadura mais 8, ataque corpo a cor mais 3, defesa corpo a cor mais 10, distência autobal mais 10%, nível dos recrutas mais 1 para a unidade de matadores Então a gente coloca aqui agora esse aqui, agraciado por Grimnir, todos os anões veneram Grimnir, mas pouquíssimos guerreiros são reconhecidos por ele Aí todos os matadores vão ganhar 15% de resistência física, 12% de dano da arma, mais 5% de ataque corpo a corpo também, ok Dá pra colocar... Dá pra colocar também uma terposição, mas... O louco, isso aqui habilita uma habilidade pra taverna, poder invocar Slayer, é isso? É, isso mesmo, aí vai spawnar a pata guileira e invoca Slayer, tá, mas eu não vou colocar taverna pro Jardim do Grimnir Ahn... Tá, vou buffar agora, acho que seu negócio de ataque, velho, porque aqui eu buffaria os cães lança-chamas, que é com esse daqui, né Mas eu não tenho nenhum ainda, então não compensa Coloca esse daqui, vai primeiro Obstinação, esse anão teimoso se recusa a entregar-se ou descansar, e garante que seus seguidores sigam o exemplo Redução da perda de vigor, menos 15% pro exército todo Pra esse daqui a gente coloca ataque corpo a corpo Eu sou o Slayer do Grimnirn A gente tem dois regimentos no mato pra pegar aí, né Vamos tirar... Esse daqui faz a posição Pega o primeiro esse aqui Regimento no mato de matadores E aí a gente tira... Mais um desse, pega os matadores piratas, porque não, né Eles se aplicam com a mesma unidade, o mesmo negócio do Ungrim Também são anti-grandes Comparando o dano deles Eles tem mais ataque corpo a corpo, mais defesa um pouquinho Então... Por que não? Eu até procurei se tinha mais algum mod de unidade matador pra colocar, mas os que tinha não tava funcionando Então... A gente vai só com esse mesmo Minha anota está intacta Por a sabedoria do Valéia, meu axe se apresenta por o mundo Em frente Me envia um campeão Ok... Tamo olhando um do lado do outro Ok... Tá terminando de construir a parada aqui no monte de bombagem, né Porque ainda subiu bastante É... Tá dando... 1500... É no maior porcentagem nesse marco Estreio Um cara que flagra a gente pode melhorar também E agora tem que mandar nosso sofreiro único voltar pra cá, né Você já fez sua missão, meu querido Você aqui embaixo, no entanto, a gente ainda tem que achar um orc pra você finalizar Já tô até vendo um aqui na frente, mas só vai alcançar no próximo turno Não vale o que? É... Eu acho que não vai alcançar no próximo turno Não vai alcançar ninguém não, meu querido Estreio Muita Vamos... Um... 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 Em todas as campanhas, quer dizer, não em todas, mas nas últimas campanhas que eu fiz os anões estavam tomando uma porrada dos orques lindamente Mas nessa aqui está até que bem forte Conseguiram pegar a Provence inteira aqui no principal deles Estou expandindo o Barakivar Os caras estão me convidando para brigar com a Dreyka Ah, ele tem Spray Tarn, né, velho Ufa, ainda bem que não pegou Eu esqueci se essa vacação tem Spray Tarn, eu podia ter me ferrado Vamos lá bater então no Gwiesh Pega a mulher Cara, malha para pegar a mulher, olha lá Esse é o Star Tartaruga Ninja aqui, velho Finmore Beleza, vamos lá Beleza, nossa força vem aqui da esquerda A gente pode, não, a gente vai esperar isso chegar aqui, senão a gente vai apanhar pra caramba A gente pode fechar aqui uma linha de frente E a gente espera o outro que vai chegar aqui Vamos lá O José Vem cá Vem cá Pois é, velho Pois é, parece uma Tartaruga Ninja ali no cartãozinho Vem cá Hum... Tartaruga Ninja Puxa é forte, hein? Puxa é forte, mas o outro quer que você é brabo! Minas! Archer! Puxa! O que eles estão junto com nós? Onde está a Queen Helga? Deixe a vengença começar! Nós vamos ter vengença! Puxa os ovos! Cuidado dessa terra! Eles estão todos... Oi, meu Zé! Eles estão correndo. O general deles desistiu. Solares! Força Ridioxis! Minha Axe é perda! Vem! Sim! Matem a Axe! Vem! Vem! Godric! Vem! Solares! Se a gente consegue finalizar esse cara ali, acho que ele vai correndo. Hummm... Será? 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 Pega a Godric! Pega a Godric! Acerta o rabo dele! Ah, você desistiu no meio? Está tão perto! Pega a Godric! Pega a Godric! Pega a Godric! Vamos perseguir o máximo aí dos... Um jacaré que não é jacaré. Ué... Pega a Godric! Pega a Godric! Acho que eu não vou acelerar não. Esse moço é meio rápido. A gente pegou quase... Ah, como assim vocês alcançaram o general dele e desistiram? Devemos pegar uns fímeros aqui, hein? Ah... Pegou! Pegou! Beleza! Pegou! Bonito! Cinco... Quatro... Talvez tenha sumido. Devemos pegar um grupo. Aqui também pegaram um grupo. Mas tem sete. Então com certeza não matou. E esse aqui? Death Quest. De frente aí... É só matar, né velho? Quatro... Três... Acho que esqueci o meu. Vamos executar eles aqui. É que tá tarde, cadê? Igual eu falei, mano. Às vezes fica parado o chat mesmo e acontece. Principalmente quando tá tarde. Durante a semana ainda. Opa! Liberou a Machada de Dargo. Os anexércitos de Ungrin vençam cinco batalhas. Ungrin punho de ferro, rei matador de Karakkadrin, é um anão inquieto. Seu octavo sofreu uma terrível perda. E em sua dor fez os juramentos dos matadores. Essa ajuda, no entanto, entrava em conflitos com seu dever rege de proteger o povo. No fim, o bom senso anão prevaleceu e ele encontrou uma maneira de honrar seus compromissos erguendo o altar dos matadores de Karakkadrin. Estabelecendo um refúgio para todos os matadores que perdura até hoje. Agora, Ungrin, atado aos mesmos juramentos de seu antepassado, passa horas diante do altar, digladiando-se com seu destino. Embora ele não possa buscar sua própria morte, ele certamente pode buscar o do inimigo, o que lhe oferece um semblante de consolo. Beleza. Bandeira da defesa. A malha trançada que adorna essa bandeira tem o poder de parar quase tudo que cruza seu caminho, até mesmo uma bala de canhão. Eu cresço sem restos. Eu tenho alguém cercando prague já. Então talvez eu nem precise ir lá. Deixe-nos começar. Bandeira em bolsas. Carrega-os. Então essa bandeira pode colocar pra um matador. Carrega-os. A coarnição tá sinistra aqui, velho. Carrega-os. Minha meta é desesperada. Carrega-os, Fongler. Ataca! Brata-os. Carrega-os. Carrega-os. Vá! Vá! Para a morte e a casa! Nós temos dificuldades para se assustar! Eles acham que... Deixem-os em casa! Deixem-os em casa! Agora! Minas! Dê-la em casa! Vá! 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 Vem vindo pra frente! Vem vindo pra frente! Vá! Gartrek! Vá! Vá! Muito bem! Deixem-os em casa! Os clãs se unem! Não é que o o Felipe é Имperso! Vem vindo pra frente! Vá! 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 A gente vai proteger essa passagem, o resto vem aqui ajudar essa linha de frente aqui, porque se vier um charge de monstro aqui e vai todo mundo voar, não é que vocês estejam aqui. Tá, vem aqui matar esses Trolls do rio. Minha net caiu, perdi o quê? A gente fez uma batalha de busca, por que que o Chavoso? E estamos aqui atacando essa facção de Femurs que chegou na nossa província da esquerda de Karek Kadri. Minha net, Minha net, Minha net! Minha net, Minha net! Minha net! Minha net! Minha net! Minha net! Minha net, Minha net... Minha net! Minha net que vem aqui! Um grande! Sabe! Vem, ur. Acorda todo? Tudo pronto! Apoio! Apoio! Para os Ancestores! Mãe! Atirem aqui atrás! Prontos para atingir! Dwarfes! Nada pode nos impedir! Atirem! Pega esse Mishmour aqui! Acho que ele ia vir aqui! Volta aqui então! Pega o Jornal! Para o High King! Para os Ancestores! Pega o Jornal! Pega o Jornal! Minha ex-posta! Como a Vengeance! Muita! Apoio! Pega o Jornal! Dwarfes! 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 Apoio! Mas eu queria se brigar com a facção, mas felizmente nós dissemos com a facção certa para a Tauly. O General dele é isto! Ele me evitando! Mulh-a-se! Vá para nós! Vá para nós! Vá para nós! Para os ancestrais! Olhe o clã! Sim! Conferirmente quando a gente faz a unidade de correr aqui já vai para o outro lado. Vá para olhem e foge de vez. Nós é o que vocês nos três gridistas! Serão os seus carros! Esses dedos, mova! Nada pode nos impedir! Eu te pergunto! Eles são Rondus! Os clãs deram! Fale-se! O que é? 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 Ela é doido! ...是啊! O que é? O que é uma adversária! 혀, seu Casextкий! É meu C的是! Viva você! Eu me agree! Os clãs! Os Lordead, anticodos! Os Céerdos! Não! Agora! O que é que eles fazem? É uma abençoagem! Os Clãs se unem! Ataca na Terra! Acha! Acha! Acha-se! Os Clãs! Não vou! Nós demandamos um! Faça-los! Agora eles desistiram. Olha o tanto de monstros que a gente derrubou aqui nessas linhas de frente. Agora é o exército de matadores! A vitória será nossa! Perdeu uns matadores. Vai de boa. Perdeu uma unidade pra pegar tudo isso aqui, tá valendo. Vou ocupar aqui. Summona-me, se você puder. Elma de dragão. Elma adornada conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador abrir chamas incandescentes e sajadas de fogo. Elma adornada mais 5 essências de fogo, mais 25%. Aprendiz de feijão rônicos. Os feijões rônicos são rãzinhos até comparados com outros anões. Muito raramente aceitam aspirantes, já que é difícil encontrar aprendizes que valem a pena. Com custo de recrutamento, menos 10% para ferreiros únicos. A gente pode colocar uma guarnição aqui, né? Melhor coisa do mundo, né? Mas se a gente focar bastante aqui numa proteção, dá pra defender do caos mesmo. Para a sabedoria do Lairro! Eu podia pegar uns garbalongas pro José, aproveitar que eu tô aqui. Antes de demolir a parada. Eu acho que eu faria uma construção desse aqui pra liberar... Se bem que não adianta fazer, tem que fazer o level mais alto. Faz isso daqui então. Agora a parada que eu acho que não tem que fazer a cor de oposição. É uma verdade, um pitelzinho. Coloco aqui de novo, vou falar os matadores... Hipogrifo aqui nessa montanha? Ou esse aqui é um grifo? Isso é um grifo? É hipogrifo. Não é essa montanha? Não sabia que tinha aqui não, achei que era só na Bretonha. Sabia que o Império tem, mas é presente dos Bretonianos que eles usam. Me diz que eu tenho uma necessária, peraí. De novo, afetou uma ação de herói bem sujito contra um povoado da seguinte raça, Peres Verdes, agora é povoado. Os tambores da guerra rufam nos ermos. Os povoados dos pele verdes turbilhonam como formigueiras, enquanto os orcs enfurecidos se reúnem para contra-atacar os algozes deles. Segundo o plano do Grande Rei, o truque é direcionário contra-golpe de forma que o confronto final se dê em um terreno que favoreça os anões. A Ravina da Perna Quebrada é uma passagem baixa nas montanhas do fim do mundo, perfeita para a tua batalha. Tudo o que falta é alguma isca que leva a furiosa Orda de Peres Verdes até lá. Após convocar um campeão de confiança, Ungrin ordena que eles se infiltrem em um povoado dos pele verdes. Ele plantará ali um pergaminho que aponte a existência de uma entrada na Ravina da Perna Quebrada para um túnel secreto que leva a cidadela de Karakkadrin. Tal túnel não existe, mas com o ódio que sente no momento, com certeza os orcs morderão a isca. Vamos colocando aqui esse aqui para buffar os projetos da facção, da facção do exército. Trinangulação, engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arcos de fogo das máquinas de guerra. Então a gente pode... nem precisa saber, acho que esse aqui serve, né? Atacar a guarnição. Eu tenho que reconhecer o meu Slayer, Ulf. Eu sou o Slayer King. Para a sabedoria do Valéia. Pronto. Passar o turno aqui. Um leve delay, um leve delay, um leve delay. Um leve delay, Heori, mas... Talvez seja pelo fato, Heori, para justificar... Que a gente matou já um monte de orcs, então... Os rapazes estão meio com medo de anunciar a chegada aqui, velho. Mas, obrigado pela rede, sejam todos bem-vindos aí... A live do Um Grim, Punho de Ferro. Como está a jogatina, está de boa, mano. Tivemos batalhas muito boas já nessa campanha, velho. Muito boas mesmo. E agora estou pegando as regiões ali do lado do deserto do caos para fortificar para a chegada do caos. Caraca, eu inclusive feri o... O Ferex, velho, tadinho. Acelera, cala a boca. Ninguém gosta de você. Envie mais inspeções de anões que tomem as regiões em nome do Grande Rei e extermine os diversos zancores contra aqueles que se opõem à raça dos anões. É assim que restauraremos a legítima glória de cada zancor. Até aqui é 50, então vem para cá. Vou trocar mais uns... Mais uns guerreiros anões aqui. Por Barbalonga. Deixe-nos começar. O Godric aqui. Vem para cá. Se bem que acho que você pode vir aqui acampar também, né? Infelizmente, seu amiguinho Felix foi ferido. Então... Você vai sentir uma saudade dele, hein? Deixe-me para a Vengeance. Para os caras e os homens. Caralho, esse herói é muito bravo, mano. Desloca qualquer personagem para a seguinte região, Montanha do Olho Vermelho. Puta, agora é lá em cima. Ao escapar do povoado dos Pereverdes, o agente de Unglin avistou um grupo de batedores goblins se esgueirando para o norte. Intuitivamente, o agente seguiu os rastros deles até a ravina da perna quebrada. Ao ouvir a conversa repugnante do grupo, ele descobriu que se tratavam de batedores a serviço de um ataque de larga escala que se planejava para a região. Após ler o relatório, Unglin envia um batedor para vigiar a área, enquanto ele reúne sua hoste para marchar consigo. Ok. Pois é, colocou-te um ponto para bufar aqui. Pera aí que eu já carrega a batalha do negócio. Mano, aparentemente ninguém pegou ainda Prager. Como não pegaram Prager ainda? Isso não me levará à minha morte. Sai da frente que o trem vai passar, velho. Uma salvada. Aqui ainda falta bastante coisa para poder melhorar a cidade. Um monte de bombarde. Melhor a guarnição porque eu não quero perder a cidade nem ferrando. No caso agora o FPS deu uma caída que eu estou aqui passando, carregando a parada do Stream Raiders. Qual hora tem outra aqui ainda não? Que não compensa. Beleza, está abrindo aqui. Obrigado. Os anões estão lotados de heróis, né Zerostain? Tá, já carregou, já dou alt-tab aqui, velho. Essa vai ser a última Batalha de Survejo de hoje, que já tá tarde já. Provavelmente não leve a live tão mais longe pra ficar mais meia hora, eu acho, não sei. Mas enfim, vamos ver. Nossa, o Zerost saiu daqui e pegaram Ockendorf. Ok, só o Zerost já tem o Lorin, que fica ali 100% neutro, fazendo nada. De defesa, eu aceito. Viola fronteiras de Reikland. Ah, é porque eu teleportei lá pra fazer a Batalha de Busca. Aí conta como viola fronteiras. Eu ia falar, oxe, quando que eu pisei no Eterno do Império? Bom, então eu fui agraciado aqui com a presença dos Escavens, né? Mestre Lorde, me ajuda! Interessante, muitas pragas tempestuosas que você tem aí. Fosse Infernal deve estar te dando bastante coisa, velho. Mas deixa eu resolver essa técnica aqui primeiro. Ué, calma. Ah, vai a gente aí. Vamos falar que eu tô conseguindo andar. Essa volta é a cidade aqui dos Freemers. Pegou tudo, pegou uma emboscada, o que aconteceu? Ah, susto. Calma aí. Vou trazer o Hongren aqui. Tira esse daqui. Vamos fazer aqui a Batalha do José primeiro. Você nem precisa, né, José? Você já matei um exército maior com isso aqui, velho. Acho que... Tá de buenas pra você. Dois matadores. Estandarte do patrugueleiro. Estandarte do patrugueleiro conforme os marchantes, a agilidade e os meios para vigiarem a movimentação inimiga. Velocidade de mais 10%. Atributo esconder-se na floresta. E atributo caminhante. Ok. Guarnição aqui também. Então faz o seguinte, espera mais um turno pra tirar esse aqui. Pega mais um desse. E os dois matadores que eu perdi. Acho que agora a gente pode até fazer a cor comercial. Não? Ué. Não, nem aparece a cor comercial com eles. Deveria, né? A gente tá colada nele já. Enfim, sei lá. É o tempo. Um gringo a gente coloca agora pra você. Ronald Grimnir. Não, 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 não. Põe aqui. Armadura de placas. As armaduras de placas protegem o portador dos pés e a cabeça. Muitas delas são abençoadas e incutidas com poderes arcanos. Falou, cadê? Até mais. Eu sou o rei do rei. Se eu quiser bater nesses queios aqui. Esses, aparentemente, são os únicos exércitos que eles têm. Certo? E eles pegaram essas delas aqui da esquerda. Por algum motivo, Nakai tá aqui. Não me pergunte por quê. Quem tá fazendo o cerco, Antelote? 42 cercos até... 42 cercos até CND? Que? Ah, é por causa do Marco, né? Aqui, ó. Tempo de existência cerco mais 10. Esse aqui não faz nada, nem tanto. Tá, ok. Assim, não que eu tenha algum amor por vampiros, mas eu odeio esse que ele vem. E vocês estão em guerra com o Cracadrap. Criam-os! Vamos lá, chutar uns ratinhos. Tá, estão cheios de praga tempestuosa. Já tem um exército que vai aparecer atrás da gente aqui. Esse aqui a gente vai matar primeiro, então. Que já tá aqui na nossa porta, né? Por que não? Já mostro os Slayers pirata pra vocês darem uma olhada. Vamos virar aqui. Traz a morte em eles! De preferência, onde a gente tiver alcance. Tá de boa, mais um pouquinho pra trás. Dwarriores! Ponderos! Sem esconder-se, floresta, né? Fica escondido aqui, então. Que aí você atira de buenas, os caras. Então, esses aqui são os primeiros de metendo maus. Matadores da espinha do dragão. Esse aqui. De status muda... Porque eles têm frenesi automático. Tem extensão magia. Não, extensão física aumentada. Porque eles já têm o negócio do Hungrin, que eu coloquei. Mais a natural deles. Não sei se a magia é normal, é 25%. Tem frenesi. Vigor perfeito eu coloquei da runa. Ahn... O que mais que vocês têm? Poder de espinha do dragão, que aumenta a resistência de fogo. Enquanto ele estiver brigando e tira a resistência de fogo do inimigo. Ok. E aqui os matadores piratas. De chapéuzinho aí, perna de palma, mão de gancho e tudo aí, ó. Lindos. E aí... Para o matador gigante. O matador gigante está onde? Fica aqui. Acho que eles podem acabar invocando... Não, calma. Matador gigante. Matadores! Lorde de vengeance! Lutz! Lutz! Dwarf honor é em um estado! Matem-os! Estou super! Matem-os! A gente vai precisar de ajuda aí, né gente? O que é matar rata para quem estava matando é uma coisa muito pior O que é matar? A gente vai pegar o scintal e a gente vai fazer o dungeon de legumeiro A gente está aproximando a gente. Nós pedimos de sangue. Eles são blondes. Slayer King. Nós pedimos de sangue. Nós pedimos de sangue. Eles estão blondes. Deixamos a sangue começar. Deixamos a sangue. Sim. Nada pode nos impedir. Eles são blondes. Lurem! Isso é um recorrido. Deixamos a sangue. 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 Deixamos a sangue para a ourselves. Deixamos. Melimas lá. Deixamos aos bons ricos e incal adelantados. Alcamos a sangue. Apenas! 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 Pega agora! Apenas! Apenas! Os voidores! Apenas! 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 É o caminho! Sim, Lord! Vem para cá vocês! Volto aqui porque não quero perder vocês! Os clans unem! Uma próximaathon para o Vengeance! Grande! Grande rápido! Apenas! Vem para cá! Serão! A Guerra de Vengeance! O Espírito de Iron Fist! Slayers! Vamos! Move! Vengeance! A Guerra de Vengeance! Slayers! A Guerra de Vengeance! A Guerra de Vengeance! Eu sou o Slayers! A Catarina vai marchar! Vengeance! A Guerra de Vengeance! Os loradores! Jogos! A Guerra de Vengeance! Slayers! A Guerra de Vengeance! Os loradores! Slayers! As loradores! A Guerra de Vengeance! Slayers! Os loradores! Ele está ocupado, resolvendo outra trilha dele do lado. O que vocês pararam de conseguir? Vai atacar eles. Estava cansando já. Pois é, não adianta nada spamar essa magia em anão. Qualquer magia em anão. Pode até spamar, mas o dano não vai ser mesmo. Esse cara é treinado. Ah, não é como matar uns ratinhos para começar o dia. O que a vengeance começa? Vamos ver se eles alcançam o teu grupo aí. Eu acho difícil, mas vai aqui. Aqui foi. Esse aqui eu acho que ia alcançar o grupo inteiro. E é isso. Beleza. Quebramos o cerco aqui dos ratinhos. Acho que eles vão ficar meio tristes com isso. O que você está falando aí, God? Sozinho, bicho? Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais esse mundo. Sua presença, viu, foi expurgada da existência. Derrotou o trótio imundo. Vida mais 10%. Top. Só vai ser mais difícil de chegar no golpe mortal. Então aprendi isso aqui que a gente já leu. Eu sou o rei do slayer. Estou pronto. Eu poderia finalizar esse grupo aqui antes de fazer o cerco, né? Se eu tiro umas pragas tempestuosas deles. Esses elementos te fazem duro. Será que morre algum matador se eu resolver automáticos aqui ou vou ter que lutar? Tá, vamos colocar aqui as artilharias para atirar no máximo de alcance. Meus matadores que estão machucados. Fiquem escondidinhos. Até os piratas que eles estão com vida abaixo de 50. O que é que eles estão com vida? As artilharias para atirar no máximo de almoço de 40. Eu não vou mais para a Europa. Mas é bem possível que exista esse negócio desse, viu? Por mais bizarro que seja, eu não duvido nada do ser humano. O que é que eles estão com vida? O que é que eles estão com vida? O que é que eles estão com vida? Slayer? Os piratas! Os piratas! Os piratas! Kazzuk! Vendetta! Chega! Sim! Para os salvos da luta! Tem dois horrores da ninhada muito machucada aqui. Vamos lá dar um oi. Só vira essa galera aqui, acho que nem precisa ir atrás deles não. Vamos lá! Vamos lá! Eles são brindos! Fique tudo sem uma beira! Fique rápido! Certo? Esse é oi! 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 Mais uma salva a gente mata. Esquimplenadores! Eu! Caduino vai morrer! Esquimplenadores! Uma salva, uma salva, uma salva! Uma salva e matou. Já era, virou história. Move! Crutchbrower! Meus brindos! Esquimplenadores! 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 Move! Não! Onde está a Vengeance? A Vengeance está começando! A TÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Nós adornamos a BRIDA! A VODIDAD! Showdown-a. Lá-lá! Dwarf-a-lá! É a BRIDA! A BRIDA! ordon! Está a BRIDA! E a BRIDA! A BRIDA! Lá! Calco, isso não é o doce de Tron! Teoricamente como é a segunda vez que a gente está atacando todo mundo deve sumir. Mas só para garantir eu vou perseguir um pouquinho eles aqui. Não confio muito não. Eu estou querendo matar meus 11 matadores aqui. Está atirando velho. Está bom já. Agora meus matadores estão salvos já que a gente lutou. Estão de boa. E sumiu os dois, né? Por favor, não teleporte para o lado do rio. A guarda dos resmungões, barba longa de armas grandes. Todos os anões resmungam, todos os barba longas rosnam, mas nenhum briga e reclama como esses velhos corajosos. Então aqui dizem que a gente já leu. Decreto aqui, pode colocar a Imaculada e a Ordem Pública. Deixe-nos começar. Minha arcava para a guerra. Colocar a barba longa. Minha arcava para a guerra. Pode ser, velho. Agora vamos buffar um pouquinho as suas habilidades de combate, José. Aqui... Só o level 15 que libera. Então pode defesa corpo a corpo. Um green, vamos colocar... Aqui ó, de vida. 15%, 2 pontos. A gente ganhou 10 por derrotar o trote, né? Defesa corpo a corpo, uma boa. Combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. Aparados e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. Para a guerra. Agora a gente vem aqui. Pega essa galera de praga. Vou ter que lutar porque senão vai morrer meu matador de novo, né? Então vamos lá, rapidinho. Só herói. Pô, eles não vão ter arqueira, então... Fica aqui mesmo para bombardear as unidades deles que estiverem ali. Vocês eu vou deixar aqui para fugir. Não quero que vocês morram. Não quero que vocês morram. Para o Ancestor do Dutmo! Para o Karazanko! Para o Karazanko! Para o Karazanko! Isso funciona! Para o Karazanko! Para o Karazanko! Para o Karazanko! Os heróis que eu estou mandando namorar primeiro. Mas eu adorei que tivesse um mod para adicionar mais tipos de senhor para os anões. Antes desse carinha aqui... Eu acho que foi até na época que eu fiz a campanha do Anão Branco. Esse carinha aqui era um senhor de exército. Mas mudou para herói depois. Mas mudou para herói depois. Eu ia adorar poder ter um senhor estigmatizado para os anões. Com certeza. Você não está muito bem não, meu amigo. Deixa... Deixa os matadores subir primeiro. Você já está com metade da vida. Eu tenho medo. O que pode acontecer com a sua pessoa? Mas morto para ser morto igual a Neferata? Eu tenho medo de ter um... Eu vou saber que você está comembro. Para os anjos que começar a subir. Sao é o rejeito. Anecai a abandonado. Anecai a abandonado. Eu tenho medo. Eu tenho medo que você acorde. Grrr. Anecai. 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 Tem os Nicromates aí. Atreve! Dorme, guerreiros! No caminho! Slayer King! As clãs se unem! Slayers! No meu corpo acho que as minhas plaquetas são tipo um organismo invasor e elas são destruídas com mais frequência. Uma doideira, velho! Deve fazer um exército forte do Thoth sem as máquinas de guerra do Ikki. Ele é basicamente jogando estilo Minasfera. Vai na brutalidade para ser um dos bichões, horror da ninhada, grumotante, vominação e lobos. Não sei fazer uma estrega grande por rápido. Sim, mas contra o Zell sou meio difícil. Não sei fazer isso. Aí eu preferi apelar para as unidades do Ikki. Pelo menos umas catapultas para ajudar. A vampira dele está quase morta! Sim! É uma retribuição! Falou Zull, boa noite! A vampira dele está para o Ikki. D&%! Há dois psicólicos! Uma retribuição! Um! Notícias do Iki! Um! 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 Eu lembro que a campanha é tão mufosa, já serviu o propósito já. Essa vai ser uma boa chance! Ação! Prontos de acessos! Explique os deslizadores! Vem! 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 As cidades aqui eu acho que vou deixar com o Kislev. Espero que ela fortifique bem. Mecânese de mortes, sua vez. Para o rei alto! Sim! Mexa para atacar! Ação! Vem! 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 Explique os deslizadores! Explique os deslizadores! Os deslizadores! Vem! Vem! Espere de ouvir! ... Dos canhões, eles realmente ficam bem enjaulados com ódio. Exato! Ele se finge de morto. Ele não derrete. Para ninguém ter medo de não derreter. Tem que bater nele. Eu vou spoiler o copado porque eu não vou ficar com essa região mesmo. Colar de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Os feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Aí, destruímos os vampiros. Noi Vanã. Meu sonho aí. A Noi Vanã costuma vir acompanhada de um dote abastado. Tradicionalmente, o peso dela em ouro. Isso talvez explique porque os anões de sangue quente preferem damas com curvas. Quem não gosta de uma dama com curva? Renda gerada por todas as construções, mais 9%. Tatuadora não, eu já li. Caçador de tesouros. Ah, mas tem tesouro perdido aqui sim. Ou ouro ou diamante, com certeza. Dá pra sentir pela barba. Tem que ter cuidado, é com essas armadilhinhas. Renda dos esportes para os batalhos é mais 7%. Isso aqui eu já vi. Tá, coloca esse daqui de novo. Ela tem, Maggie, com certeza. As melhores. Beleza, vamos colocar aqui. Um monte de bombarde, já tô melhorando a guarnição, né? Melhorar essa aqui porque vai que os esquinas de baixo me atacam aqui do nada. E caso de hídriculas, acho que eu vou melhorar essa aqui. Se bem que eu preciso de 4 de crescimento, né? Sei lá, pode demorar isso daqui. Vou ganhar mais dinheiro depois. Vou ficar um turno de reposição aqui pra gente recuperar... Que a gente precisa pra bater aqui em Foz do Infernal, né? Esses elementos fazem-se... Agora, de outro lado, chegamos. É um bom dia. Pegue, prefeito. Acho que agora é só juntar o dinheiro mesmo, viu? E pra que tem marcos muito bons, que são esses dois aqui, né? Esse aqui que dá bom de movimento pra você. E esse aqui que diminui o desgaste que você sofre quando estão fazendo cerca em você. E a perda de vigor também, que é muito bom pra defender. Mas essa região aqui, ela não é muito boa pra mim repor. Desagradável. Essa aqui é melhor. Essa daqui. Então eu prefiro fazer a minha linha de defesa aqui, mesmo que eu apanhe de cara quando vi a Zers do Caos aqui. Mas aqui eu vou deixar com o Kisleve. Ou com o Eringrad, que a gente pegou aqui, né? Pra ver se eles conseguem segurar aí. Que fazer o Marker estão fazendo, pelo menos. Quem sabe um dia, Megan, eu coloque. Exatamente, quem não gosta de uma barbada linda, maravilhosa, manãzinha. Meus heróis estão voltando aí, eu posso fazer a missão deles. A gente vai voltar pra fossa dele agora, né? Como era de se esperar. Depois a gente perdeu o exército inteiro. O Gríngor mandou um águia em casa da caraca. Espero que os anões o segurem, velho. Realmente espero, porque receber um ataque debaixo do Gríngor não seria muito bom. Não, aliança militar não, meu amigo. Tô bem na defensiva, viu? Que horas são? Atualmente são 2h20, velho. Aqui. 2h19, velho, pra ser exato. O Gríngor está tomando um desgacho ali. O Félix não voltou ainda, né? Um turno de recrutamento global ainda aí pra você. Bom, é mais importante a gente tirar a fossa infernal do trote. Acho que eu vou até pelo subterrâneo. Porque aí se a gente for no brigando subterrâneo a vantagem é nossa. E prague eu vou passar aí pra Kislevi, como eu falei. Essa facção que tá sem nome aqui deve ser um dos elfos que tão lá embaixo, velho. Kislevi. Prague. Como eles são aliados, a gente ainda tem reposição. Só mais duas batalhas ali e eu tenho que trazer um herói pra cá agora, né? Cadê o herói que tava aqui em cima? Pra desbloquear outra batalha. Vamos começar. A ordem pública é que está uma bosta. Dá pra segurar com essa guarnição, velho. Que via de rebelião aí. Melhor esse daqui Embora eu acho que a Drycon não vai atacar a gente loucamente Mas vamos colocar um nível de guarnição ali E aí, Gamenon Abraça a insônia e fica aí mais um pouquinho com a gente Daqui a pouco você vai dormir com o som da minha voz de procurador AM aqui Com certeza Podia melhorar essa aqui e aumentar a parada de crescimento Para ir mais rápido e encarcado aqui Não sei, se bem que daqui a 3 estouros eu vou pegar 4 de crescimento Só que dependendo de quanto tempo demora para pegar o quarto Aí eu melhoro a cidade Não vou esperar muito não Sim Como temos a Ordem Dourada A Verlande aparentemente passaram o carrinho nela Cara, aqui, Hirn e a Ordem Dourada A Verlande só se fode, maluco É Vampiro na direita, não na montanha Império ganancioso, querendo terra Aí a Ordem está aí desformando aí Aliança Militar, Império e Bretônia Demora, mas venho E eu durto, metendo louco, declarando guerra no Carlos Francisco Eu não quero a Aliança Militar, meus amigos Eu já disse, estou bem com a defensiva A defesa, agora você está mais de boa, né? A gente não aceita Você está em guerra só com os skaves, então tudo bem Tá, aqui o Slav já colocou um exército ali em Prague, muito bem Isso aí, vai, protege ali que eu cuido dos skaves, mano O Fosse Infernal também vai ser um lugar de recrutamento e linha de defesa aí contra o caos Quando ele vier Juros de lealdade, toda anão tem de fazer juros indissolúveis ao seu rei Só os mais barba-ralas pensariam em violar ter juramentos Viu, ó, vocês aí Vocês, meus caros seguidores Tem que fazer juros Senão eu vou chamar vocês de barba-ralas Vamos colocar aqui agora o quê? Bom, isso daqui aumenta a defesa corpo ao corpo de heróis incorporados Acho que vai ser útil Tá, como você deve imaginar, eu não ia deixar você recrutar a nenhuma idade, né, velho? Eu sou o Slayer King Minha command é atacar Tá, você não tem a bomba de mencionar Skaving, o que é ótimo pra mim Só a sua invocação de bosta Então, beleza Meu problema é se você tivesse a bomba de mencionar Porque ia matar meus matadores tranquilamente Tá, a catapulta garrapete dele vai tá aqui no meio bombardando a gente, né Então eu sugiro a gente atacar essa parte aqui Porque assim a gente tem dois lançamentos atirando a catapulta garrapete deles Falar catapulta garrapete em dia rápida é difícil Tá, espera aqui Vocês fica aqui Vocês aqui Acho que vai pegar o arco dessa toa aqui Então eu vou tentar ficar mais juntinho pro seu aqui, agarradinho, abraçadinho, bonitinho Tá, um green Vem, venha pra cá Venha pra cá Venha pra cá vocês Vocês aqui Tem espaço pra mais um Aqui Vocês, já coloquei aqui, né Vocês Aqui do lado Vocês aqui Atirando a garrapete deles É o projeto te machuca É, vai mudar Vamos até a gente perder os 50% da vida Tá suave Só a gente cuidar desse catapulta garrapete aí que tá suave Tá foda que a outra aqui tá obstruída, né A aplicação da garrapete Eu sou o rei Slayer! Gratligo! Slayers! Docts! 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 Deixem-nos! Foram-nos! Strider! Matem-nos! E deixem-nos! Docts! Eu não posso tirar todos vocês porque se não os artilans serão comida porgs invocados. Mas vamos tentar conquistar rápido essa muralha! Slayers! Killah! Vengeance! Sim! Trimunda! Seja cheio de heróis! Que jogo de vencedor! Cheio, cheio, cheio! Cheio! Veja a sua! Vem, você vai! Colocante, coloque! 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 Coloque na torre! Coloque! Coloque! Vai pegar um Engenheiro! Isso é um ordem! Treus! Vengeance! Ataca o Arx! A defesa dos Escaves é uma onda mais chata. A torre deles é extremamente forte. Esse Engenheiro Demologista para Mano Raio é chato pra caralho. Tem invocação de raio, tem bomba de mencionar Escaves. Tudo para te ter uma palhada. Chegou a jogar o Arrimeiro, eu não joguei mesmo. Só que quando comecei o canal já estava com dois lançados. Ataca o Arx! Chegou a jogar o Arrimeiro! Eles são rongos! Você! Trate os Arx! Anad! Isso! Move para atacar! Diga-lhes! Para o Higiene! A Axe do Jargo é o primeiro! Engenheiro maldito sem vida! Eu vou acertar! Eu vou acertar! O Arrimeiro! Eu vou acertar! Estranho maldito! Estranho maldito! Ataca o Arx! Vamos acertar! O Arrimeiro! Estranho maldito! Estranho maldito! Estranho maldito! Quero que o Arrimeiro! O Arrimeiro! Até o Cora da Comuna! O Deslundador! O Deslundador! Cazio! O Arrimeiro! A Mundo! Vai matar os inimigos! Faltou um pouco, mas como lançou dois eu falei para que eu vou jogar um, então eu não batinei. Vou trocar aqui, vamos ver os voedores que vão matar. As clãs se unem! O capitão vai morrer! Slayers! Slayers! Vamos lá! De preferência não sai pelo lugar em que eles podem ativar uma torre. Quase morto! Quase morto! Quase morto! Espírito! Exos estão saindo! Muitos Ancestors! Todos os Ancestors! Skull! Faltou! Vamos guardá-lo! Faltou! Flávio! Senhor de Vengeance! Vem! Correu também! Me ajudar com essa bobinação aqui! Vem! 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 Para cair a abominação deles! Slyers! Nada pode sufrer! Slyuer King! Estava! Slyers! Vem! 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 Agora eu tento finalizar esse rato doiro aqui, pra eu já matar ele! Molho Domologista agora, por favor! Slyers! Eu vou dar uma volta para pegar esses kiwings que irá afundar ele ali. Não sei se você deixar sozinho aí vocês vão tomar um pau nessa galera que tem muita pele tempestuosa aí. Tá quase cheiro de debandada hein. Não é só desse lado né. Tá bom pro centro. Tá bom pro centro. Deixa eu botar uns outros voedores aqui. Aí é pra gente mesmo. Tá bom pro centro. Tá bom pro centro. Tá bom pro centro. Tá bom pro centro. Desista trote. Só tá o trote e uma bombinação. Lutando. Pra só dar com vocês que a bombinação tá vindo aí. Ela não tá muito feliz não. Sai de cima gente. Deixa o... Deixa o Green resolver essa trote aí. Deixa eu pegar meu buff de arma aqui que você vai ver que é dano. É bom pro centro. Vamos lá. Vamos lá. Agora o dano dá uma subida. Não deixa eu pegar meu besta do carnizor. Deixa eu pegar meu buff de arma. Mas deixa eu pegar meus whos. Desista imundo. Eita porra. E que isso? Desista imundo. Tava na bundinha. Você caiu velho. Eu não vou desistir de vez. Se alguém tiver sugestões de nome para a Fossa Infernal, estamos aí. Eu não vou desistir de vez.